Fala tropa, hoje eu tô vindo com um vídeo que muita gente me pede, todo mundo me pergunta Gá, como é que você faz pra ter tanto cristal assim? Como vocês podem ver que eu tenho mais do que o suficiente pra dar 200 tiros E eu vou contar aqui pra vocês todos os métodos, muita gente já me pediu isso Todos os métodos do jogo que tem como você farmar cristais, todas as possibilidades ali de você juntar os seus tirinhos Já adianto que eu sempre falo isso pra galera, eu não cacho, eu não tenho a Rayon por exemplo E o que eu faço galera, pra ter tanto tiro juntado, é que a minha política do jogo é a seguinte Eu não atiro em todos os personagens e eu não pego estrela de personagem Não é errado você pegar estrelas, porque vocês podem ver que eu só tenho a Kiki e a Nis com estrela E a Pampam, coisas que eu peguei sem querer E eu não tenho tanto personagem assim, eu não tenho tanto SSR Mas esse é o meu estilo de jogo Eu prefiro ter muitos personagens, vários personagens diferentes Até pra colecionar e tal, jogar com personagens diferentes Do que ter um personagem forte pra caralho Eu sempre fui assim em todos os gastos Então eu não saio atirando em tudo que aparece Eu junto bastante cristal mesmo, porque eu não atiro em tudo e nem pego estrela Você não está errado se você quer pegar a estrela dos bonecos Eles ficam sim, muito roubados Mas isso aí vai de cada um, ninguém está errado Tá, mas vamos logo pro assunto do vídeo Vou mostrar pra você aqui todos os métodos que você tem pra farmar os cristais Primeiramente nós temos um codiguinho novo aí Que eu botei no título do vídeo Vamos aqui pegar o codiguinho Que é esse daqui Vai estar aí na descrição Ativei, eles liberaram esse código acho que hoje Deu 100 geminhas aqui, quase um tiro Não é muito, mas já ajuda né Tudo que é de graça a gente não reclama Vambora, então você tem os códigos Outra coisa aqui, nós temos o login diário Aqui o login diário desse jogo é bem generoso Todo dia que você logar aqui ó Dá cristal aqui no quarto dia No décimo primeiro, décimo oitavo E aqui no sétimo também dá um tiro direto No décimo quatorze dá dois tiros direto Então quanto mais você loga Mais tiros você ganha Então as vezes, mesmo que você não tenha tempo pra jogar Só dá aquela entrada no jogo Só pra pegar o login e nem faz nada Só entra e sai ali em um minuto Se você não tiver tempo pra jogar Pelo menos pra pegar isso aqui E se você logar no mês inteiro né O total, todos os 28 dias que tem aqui no signon Você ganha aqui também mais gemas Isso aqui é o total de vezes que você entrou no mês Dá 20 aqui, 40 aqui com 7 dias E os 28 aqui, somando tudo aqui deve ter uns 3 tiros Se você logar todos os dias do mês Sempre fique de olho também no seu correio Porque as vezes ocorre alguma manutenção Alguma coisa assim E eles jogam algum negócio aqui no correio pra vocês Esse negocinho aqui ó Também dá cristal Isso aqui é como se fosse o tutorial do jogo Quando você faz algumas coisinhas aqui Que você vai acabar fazendo naturalmente Teve algumas que eu não fiz aqui Por preguiça Conforto dormitório Eu nem mexo no dormitório Mas uma hora eu pego e faço isso aqui Dá uma quantidade legal de geminha aqui ó 50 pra cada coisa A maioria das coisas que são bem fáceis de fazer Aí você dá uma olhada aí Seu jogo provavelmente vai estar em português Você vai entender tudo que tem que fazer O passe aqui se não me engano Conforme você vai jogando fazendo as missões Sim Aqui você ganha Completas missões aí ó Entrar no jogo Explorar os capítulos Vai fazendo as missões diárias aí Conforme você sobe o level do passe Também tem geminhas aqui No passe de graça mesmo Não precisa pagar No de graça mesmo Você já ganha geminha Tem tiro aqui também Sempre entre nesses negócios aqui ó O procurement center O mall E o event Porque as vezes Eles botam uns pacotes de graça aqui ó Hoje não vai tá tendo Até tem Mas esse aqui não vai dar gema Mas as vezes eles colocam Uns pacotes aqui que tu pega ó De graça Que as vezes tem uns Que dão um pouquinho de gema ali E as vezes quando começa um evento Alguma coisa assim Lembre-se sempre De fazer esses eventos daqui Eu tô sem eventos no momento Mas vocês sabem Eu já falei isso em vários vídeos Que as vezes tem uns momentos Uns eventos temporários aqui embaixo Que você tem assim Sei lá Eventos de arma De upar arma Alguma coisa assim Esses eventos Sempre dão tiro Seja no bone de arma Seja no bone de personagem Então tente fazer os eventos Por exemplo aquele do easter egg Essas coisas assim Sempre dão uma quantidade boa De tiros Obviamente As missões diárias Faça todo dia Aqui é uma boa fonte de gema ó São 40 gemas aqui E 60 aqui Um total de 100 gemas Então Bem importante você fazer Sempre as diárias Pelo menos até que os 100 Eu sei que as vezes Não dá pra chegar nos 125 Você não teve tempo Porque algumas coisas aqui Que você tem que fazer É algumas horas do dia Só que dá pra fazer E você as vezes Logo de noite Não dá tempo Mas pelo menos Até o 100 aqui Você faz Só pra garantir As duas geminhas Os eventos Os eventos aqui Cara São extremamente importantes Dão bastante gemas Faça as missões aqui As missões de ar e tal As missões de achievement Porque Elas não dão gemas Mas dão armas Que é basicamente A mesma coisa Você vai estar pegando A arma aqui Em vez de ter que estar atirando nela Dependendo do personagem E também Se você pegar as estrelas Você ganha Como se fosse uns tiros de volta A partir do momento Que você botar Uma estrela ali na tirada Ela vai Tu vai ganhar 5 tiros Ali como se fosse Meio que de volta Porque você gastou Pra pegar ela As lojas dos eventos Também Sempre tem tiro na loja 5 tiros Show de bola Então sempre Resgatem Os tiros primeiro Mesmo se você jogou Pouco evento Eu recomendo você Resgatar sempre primeiro Os tiros Vai ser sempre O recurso mais limitado Que a gente tem Porque Quimera Baú de equipamento Essas coisas A gente consegue farmar Tiro Não tem um jeito certo É uma quantidade contada Entendeu Vai ter aqueles ali Do evento Vai ter Acho que você pega ali Como eu estou te mostrando Mas é isso A quimera Você consegue farmar ali Todo dia e tal Então sempre pegue Os tiros na loja do evento E é claro Você vai fazer sempre A história do evento É super fácil Qualquer pessoa Mesmo que esteja começando Consegue concluir São 3 capítulos E cada um dos 3 capítulos Dá um por volta De uns 2 tiros Bem legal No total Fazendo os 3 capítulos Você deve ter mais 5 tiros Também Então no evento Aqui no total Fazendo a loja E a história Você tem no mínimo 5 tiros E tem uns eventos Ainda que tem aquele modo De explorar Que é mais tiro ainda Eu acho que esse aqui Não tem E o da Griff Eu acho que também não tem Mas o evento da level Eu lembro que tinha Um negócio aqui Que você Explorava Aquele modinho De explorar a fase Que lá também dá tiro Então façam sempre Tudo que tem no evento Que o evento Tu vai conseguir no mínimo Uns 10 tiros Tá Vamos dar uma olhada No conteúdo normal Do jogo agora Que a gente faz no dia a dia O showroom aqui Tem algumas coisas Que eu acho que dão gema Esse hall da fama aqui Conforme você completa Algumas missões Aí do jogo Chegar Quando eu chegar no meu poder Lá 1 milhão e 200 Que eu vou ganhar 200 gemas Isso aqui você vai ganhar naturalmente Você não precisa focar isso Aqui no memory também Tem algumas coisas Aqui no No complete files Que vai liberar Algumas paradinhas da história É só você Liberar Alguns capítulos Concluir o capítulo 80 Aqui ó Como vocês podem ver Tem uns que dão gema aqui Mas é outra coisa que é natural Não foca nisso aqui É só mais uma forma ali Da gente ganhar gema naturalmente No sindicato também Tem forma de você ganhar gema Esse prize ticket aqui É... Tem uns prize ticket aqui Quando alguém coloca cash Alguma coisa assim Tem um ticket de cash lá Que alguém da guilda pode comprar Eu lembro que eu vi uma guilda P2W que tinha uma porrada Que você consegue fazer É um negócio desse aqui Só que é de cash Você consegue pegar uma quantidade aleatória De cristal Mas pra isso aqui Alguém da guilda tem que tá pagando Não é o caso da minha guilda Minha guilda já tá até falindo já Mas o principal lugar que você vai pegar gema aqui na guilda É no Operation Deadlift Quando você completa aqui os capítulos Que você consegue abrir o caixote aqui de cada mapa Pra pegar recompensa Às vezes... Eu dei sorte essa semana Eu peguei um negócio desse aqui ó Às vezes você bate num... Você dá sorte Você pega quase 500 gemas Isso aqui é uns 3 tiros Então se você der sorte aqui De selecionar o bagulho da gema Você vai conseguir uma boa quantidade de tiro Mas isso aqui é sorte basicamente Mas até que tem uma boa chance Porque são várias fases aqui Que você consegue fazer esse negócio Tá, vamos pra parte da história aqui Você completando os capítulos Você ganha muita gema Olha isso Quando eu chegar em 1449 estrelas Eu vou ganhar 1500 gemas Isso aqui são quase 10 tiros Então sempre avance na história Eu sempre falo isso Falei isso no guia do iniciante Avance na história Porque vai desloquear conteúdo pra você Alguns eventos Por exemplo do easter egg Você tinha que tá Numas fases mais avançadas Pra ir procurar os easter eggs Lá nas fases mais avançadas Beira conteúdo, etc Dá cristal, dá muita coisa Então sempre avance O máximo que der na história Mesmo que você não consegue pegar as estrelas Realmente tem uns mapas Que são muito difíceis De você pegar 3 estrelas Não tem problema Quando você tiver mais forte Você volta e pega as estrelas Eu já comecei a voltar nos mapas antigos E agora eu faço 3 estrelas tranquilamente Mas é sempre bom você avançar o máximo que der Até pra desbloquear também o regression Pra você farmar personagem aqui no regression Farmar fragmentos de personagens E falando em regression O regression aqui também tem Façam eles Que vai ter uns caixotes aqui É só você clicar Que o bicho faz automaticamente Quando você entra no regression Pela primeira vez Você vai pegar Acho que são 2 ou 3 caixotes Que tem uma quantidade Eu acho que deve ser uns 5 tiros Eu lembro que lá dá Se eu não me engano dá tiro direto Não dá em cristal Dá tipo 3 tiros e alguns cristais Então acho que deve ter uns 5 tiros De 3 a 5 tiros tem em cada regression Então façam sim os regressos também É bem legal pra você ganhar os tiros Então avança na história E faz os regressos Que você tá ganhando tiro ali Quando você completa a fase também Dá essas caixas aqui Que também dá tiro Aqui deve ter um tiro aqui Fora o total que você vai juntar com os trilhos aqui Então bem importante aqui A missão principal Vamos ver aqui o patrol agora Esses eventos aqui Sempre dão tiros Então é legal você fazer Se você tiver tempo Eu as vezes não faço Admito Porque eles são muito chatos E demoram Então eu só faço os que são mais rápidos Geralmente de pvp Aqueles que são aquele mapa enorme Que você tem que ficar se mexendo Eu nem sei direito como é que faz Eu não quis perder tempo Fazendo aqueles negócios Aprendendo a fazer Mas esses negócios aqui Sempre tem uma loja Que dá Que dá Tiro essas coisas Esse aqui eu não joguei Esse evento Zero moedas Só que aqui Temos aqui Tiro Que eu podia estar pegando Tem tiro também Dos outros banners De leonite De arma Tem até fragmento De personagem SSR Então se você tiver paciência E tempo Coisa que eu não estou tendo Você pode prender E fazer esses eventos Que são mais chatinhos Para você pegar Mais recompensas Esse aqui também dá Esse aqui é mais tranquilo Você entra com o time lá Eu acho que eu já até peguei Alguns tiros aqui Você vai evoluindo o time É um roguelike Só que também demora Porque são muitos andares Mas também dá tiro Então esses três eventos Aqui é uma fonte Meio que constante De tiro Porque está sempre Rotando aqui Esses eventos Acaba um Daqui a pouco já entra outro E você consegue pegar tiro O cage fight Que é o pvp do jogo Também dá tiro Você não vai encontrar Aqui Não vai encontrar na loja Mas todo dia Eu nem exclui aqui Para mostrar para vocês Conforme você chega Mais longe no rank Eles te dão gemas Dependendo da sua posição Cadê Deixa eu ver Se eu acho Aqui ó Eu terminei ontem O dia de ontem Na posição 276 Lá no meu servidor Aqui no cage fight Então eu ganhei aqui ó 35 gemas Então é interessante Você chegar o mais longe Que der também Ali no cage fight Para ganhar o mais gemas Ali todo dia O Absol Dive Eu acho que é só equipamento Não dá tiro O Harvest também não Eu acho que esses conteúdos aqui Nada de nenhum deles dá tiro Eu acho que é só aquele ali mesmo Os dois primeiros Os eventos O cage Que é o pvp E o liberation aqui Também dá tiro Isso é um evento permanente Que entrou aqui Sei lá Na última semana E você vai passando aqui Tem uns caixotes Nas fases Conforme você luta com os bichos Tu acha os caixotes Aqui eu mostrei em um vídeo E se não me engano Esses caixotes Tem um pouquinho de tiro Esse modo Aqui também Tem um Tu vai lutando Eu já fiz Eu não consigo matar Esses que estão aqui Os caras são fortes Mas esse caixote aqui Eu acho que tem tiro também Você consegue vir desafiar Esses bichos aqui E também na loja Aqui desse modo Conforme tu vai lutando Ali Tu vai pegando Essas moedas E tal E você consegue comprar Toda semana Você consegue comprar Dois tiros Bom Eu acho que foi tudo Para fechar Só faltam essas lojas Aqui Alguns conteúdos A loja deles Dá Dá também Tiros É só você procurando Aqui A loja A loja dele Do Purification Ali O Purification Aquele que você mata Os bons Tem que dar dano Todo dia Lá Lá Não dá tiro Mas na loja dele Com os pontos Você consegue comprar Aqui toda semana Os tiros Do banheiro Do Neolite E é isso Essas aqui são as lojas Dos eventos Que estão rotando Que eu mostrei para vocês Basicamente a gente viu Tudo aqui galera Essas foram todas as formas De conseguir cristais Se eu esqueci alguma coisa Pode botar aí nos comentários E como eu falei Eu tenho muito cristal Porque eu junto Eu atiro nos personagens Que eu preciso E eu não fico pegando Estrela de personagem E por isso que eu tenho Bastante tiro guardado Não é porque eu cacho Não é porque eu sei Formas milagrosas De conseguir cristal Não é nada disso É apenas o meu estilo de jogo Mas se você gosta De pegar estrelas Vai fundo Vale muito a pena As estrelas Deixam os personagens Fortes pra cacete Apelões mesmo Então não tem problema Nenhum você gastar Pegando estrela Mas a minha pegada É mais você colecionar Eu gosto de colecionar Os personagens Que eu gosto Então é isso Deixe aquele likezão Se inscreve no canal Se você não for inscrito Tamo junto Até a próxima Falou